A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do batata crua Como soja e tofu Vou à loja como tu Mas as minhas sapatinas São bervilhas e bambu Que eu tô palado Pá, que tá pá Tô palado Islama, pá pá Tô na rua toda nua Ruendo o batata crua No verão fui de interreio Pá, Europa do leste Na backpack O kit freak Que levei para o sudoeste Que eu tô palado Pá, que tá pá Tô palado Islama, pá pá Tô na rua toda nua Ruendo o batata crua É do grande capital A culpa que o planeta seca É pecado o capital Mas até curto um Big Mac Que eu tô palado Pá, que tá pá Tô palado Islama, pá pá Tô na rua toda nua Ruendo o batata crua Ah Tô palado Pá, que tá pá Tô palado Islama, pá pá Tô aflita Tô sanguita Pá pedir batata frita Do meu menu Natura Natura Pá, que tá pá Pá, que tá pá Pá, que tá pá Pá, que tá pá Pertensamente frita Pertensamente frita Pertensamente frita Pertensamente frita Pertensamente frita Pá, que tá pá Pertensamente frita Pertensamente frita Pertensamente frita Mãe, essa foto está... É... 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 É...